Fala galerinha, beleza? Estamos de volta com mais um review e hoje o review vai ser do Kingdom Deluxe Class Shadow Panther E aqui nós temos ele no seu molde fera, hoje vai ser uma review mais rápida, mais ligeira, porque eu já trouxe esse molde para vocês Então, não vou me alongar muito na questão da transformação, articulação, vou focar mesmo nos detalhes dessa figura aqui O que é que ela muda em relação ao molde original do Cheeto, belezinha? Bora dar uma olhada aqui nos detalhes dele Ele é basicamente uma pantera negra, em comparação com o Cheeto, esses detalhes amarelos são todos relativos ao molde do robô E olhando aqui, a gente pode ver que ele é basicamente todo preto, alguns detalhes escapam aqui do molde do robô, né? Que ficam parecendo no molde do fera, mas de resto realmente é só plástico preto com aquela texturazinha de pelo Que a gente já está acostumado a ver nas figuras A pantera tem o olho vermelho e não tem muito o que falar sobre ele, ele realmente é só um repaint do molde do Cheeto A diferença maior a gente vai ver no modo robô, que tem uma coisa diferente em relação ao molde original Deixa eu só pegar aqui o Cheeto e botar ele numa pose, como é que eu digo, mais digna, né? Que ele está aqui tudo encurtado E aqui a gente bota um do lado do outro, dá para ver a diferença entre eles dois O Shadow Panther realmente é só plástico preto, sem muito adicional em relação ao Cheeto original, ok? Então a gente vai logo transformar ele aqui para o modo robô, uma transformação mais ligeira Então já voltamos com os detalhes do modo robô E aqui nós temos o Shadow Panther no seu modo robô E é nesse modo que a figura realmente brilha Porque todas as cores que ficavam escondidas no modo alternativo aparecem nesse modo Bora dar uma olhada nos detalhes dele aqui A diferença dele em relação ao molde original é justamente a cabeça Porque o Shadow Panther tem uma cabeça que faz referência ao brinquedo original do Cheeto Porque ele tinha, além do rosto do robô, que é o rosto que a gente conhece Ele tinha uma máscara que fechava por cima da cabeça Que era justamente essa feição aqui Ou seja, a feição como se ele fosse alguma coisa mais feroz e tal Então essa cabeça do Shadow Panther faz referência a essa máscara do Tito G1 Então você pode dar uma olhada aqui na diferença aqui da cabeça dele, né? Pode ver que basicamente é essa a diferença entre os dois E seguindo aqui, ele tem vários detalhes em amarelo pelo corpo E o principal que é a pintura prateada que tem assim de realce Em parte do corpo dele tem o símbolo Predacon aqui no antebraço Bem legalzinho E descendo aqui as pernas também são pintadas de prata Os pés também Então ele é basicamente um bom, um belo realce de preto com prata Eu pessoalmente gosto bastante dessa combinação de cores dele Pra mim destaca bastante positivamente a figura Apesar dele ser predominantemente preto Essa diferenciação que esse prata traz pra mim Dá um brilho assim muito bacana pra ele Inclusive a arma dele aqui Tem a pintura prata na ponta A gente pode colocar na mão dele E a arma fica combinando com ele também Sem problema nenhum Já mostrei pra vocês a diferença de rosto deles dois Mas aqui uma diferença na coloração entre o Tito E o Shadow Panther, né? Pra dar só uma geral aqui Ele não tá querendo ficar em pé Tem que ajeitar o tornozelo, calma, vai dar certo Prontinho, tá aqui um ao lado do outro A gente pode ver, isso aqui é a versão Netflix do Tito Mas a gente pode ver mais ou menos a diferença de cor E decoração entre eles aí Entre as duas figuras aí Principalmente aqui na questão da cabeça Então essa foi a vida do Transformer Kingdom Shadow Panther Ele não tem assim nenhuma coisa assim De tão diferente em relação ao molde Que o que a gente já tem visto nesse molde Basicamente é só a decoração mesmo E pra mim a decoração dessa figura É, na questão do modo robô pelo menos É muito bonita Eu recomendo bastante vocês pegarem essa Principalmente se vocês gostarem de um Dos Transformers que são todos pretos, né? Assim, essa decoração preta Eu, pessoalmente, eu fico muito Eu acho muito bonito essa União de preto com prata Que tem nessa figura E esses ralces em amarelo também Ajudam bastante Então eu posso dizer que realmente Eu gosto dessa figura Apesar dele ser só mais um repente Do molde E assim, essa escolha de cores dele Pra mim foi Uma decisão bem acertada E fez a figura, assim Valeu a pena de ter Na coleção Além de ter o Cheetor também Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo foi rápido O vídeo foi simples Porque já mostrei As figuras parecidas Com essa aqui no canal Então vocês podem procurar As reviews aí Das outras versões do Cheetor Se vocês quiserem E vai estar aí disponível Pra vocês verem com mais detalhes Mais completa A questão da transformação Articulação Esse tipo de coisa Belezinha? Então é isso aí, galera Muito obrigado Valeu Até a próxima E falou Tchau Tchau